Jogão 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 Jogão, foi tu que pediu táxi aí? Foi eu mano? Só entrar ali, rapaz Cadê o táxi mano? Ai fudeu mano Caralho mano, é só eu mesmo mano? O táxi tá aqui amigo Tá aqui? Ô mano, você tá vendo algum táxi aí tio? Eu sou o táxi, tá aí não? Ah, para de brincadeira Não, mas eu não uso o carro do táxi não Não, eu atendi o chamado O senhor paga por favor se afastar aí Ô mano, na real mesmo Tipo, caralho, cadê o táxi? Pô amigo, o senhor não tá ganhando voo Poxa Se eu tiver uma paciência Eu tento resolver com a empresa Buscar outro carro lá Te espera aqui, te espera aqui De boa, de boa Caralho mano, o cara falou que tem um táxi aqui Mas eu não tô vendo porra nenhuma Você não sabe cadê os caras daqui não mano? O que que é irmão? Onde que tá os caras daqui? Que vence o bagulho? Rapaz, só fiquei sabendo e os caras tão na festa Valeu hein, valeu De boa, de boa Cuidado com essa bolsa aí Ô, por que tal? O que que é mano? Não tô querendo onde você falou o que? Sim, você sabe se tem alguma casa aqui por aqui Que tá livre pra poder comprar? Ah, mas dificilmente hein velho Acho que de todas as caras já foi já Já tem dono Eles estavam indo bem aqui A hora que você viu e tá aqui? Rapaz, eles tão na festa mano Não sei não, eles devem chegar aí daqui a pouco Beleza, valeu Tranquilo, tranquilo Vou esperar o táxi aqui mano Chama o táxi aqui velho Tá difícil velho Chegou... Ah, agora sim mano Agora tu veio de táxi porra Doutor, não era nem eu Eu só vi o chamado aqui Ih cara, achei que era o cara mano Não, era outro Não, era outro É outro, é outro mano Ah, beleza, beleza Tranquilo Ah, achei que é o cara mano Puta que pariu Ô doutor, tá me ouvindo? Toma Ô, foi o senhor que pegou o táxi ontem Que eu não sabia né Que era um negócio de bicicleta, não era? Ah, sim foi, foi sim É, o senhor não é que é viu Ah, é pá Próximo Agora o senhor tá vendo aí? Agora sim pô Valeu, irmão Valeu, abraço Carai, tá que enfim velho Agora sim Só fazer o retorno aqui, senhor? Só quero ficar ali na praça ali, irmão Praça não Na garagem ali Só que a garagem É a secundária ali da direita, ligado? Sem ser aquela povoada ali Só ver aqui no GPS aqui E botar pra não errar o caminho pro senhor Tá bom? Só um momento, senhor Tranquilo, tranquilo Isso aí mano, não liga o taxímetro não, tio Que a última vez eu liguei pro cara Ah, vocês repararam que ali em cima não mostra mais o tempo ali Vê se o senhor se agrada com essa garagem aí Vê se o senhor se agrada com essa garagem aí Vê se o senhor se agrada com essa garagem aí Só pode ser qualquer garagem, irmão Só uma garagem, garagem é garagem, mano Tem um carro quebrado aí, hein Mecânico O cara, aquele cara é mecânico, velho O senhor é novo na cidade, é isso, mano? Nunca mais eu levo o carro pra ele É, nada, nada, pô Tô por aí até um tempo já, velho Ah, legal, bacana, bacana E aí o taxímetro, tá quebrado? Não Essa corrida aqui é especial, rapaz Que isso Canto da casa aí, pai Oxi Ah, tá fazendo aqui É, já vi uns caras fazendo de graça também Vocês já estão ricos, já? Não, senhor Não, não O senhor tá aí O que é isso? Isso aqui é só pra tirar o tédio que vocês estão? Ah, só pra, pô Levar uns caras famosos assim é todo dia, não Entendeu, senhor? Não sei que famoso você tá falando aí, tio Sim, senhor Nossa, tédio esse cara, velho Acho que é na esquerda aí, hein Na esquerda, na esquerda Eu tô falando aqui mesmo Entrar aqui Aê Tá aqui cheio Chamei um garagezinho, mano Aí, pronto Se precisar é só chamar Tranquilo Ficou quanto aí, mano? Ficou de graça mesmo? Ficou, tá de boa isso, que isso? Tá de boa então, vai lá Ficou, amigo, um abraço É, nóis Deixa eu fechar a porta aí Fechar a porta, vai lá De graça tem a injeção na tela, né, tio Tá de boa Ele tá achando que eu sou jogador paquetá mesmo, mano Por isso que ele falou, negócio de famoso Tararirara Mano, tem 100 cabeças no servidor, mano Hoje dá pra... Pô, agora quebrei, mano O advogado falou que eu não posso fazer nada Segunda-feira tem um negócio, velho, já A audiência Se eu for pego antes, tô ferrado, velho Os cara tão numa festa Pra mim não dá, você já sabe Que eu já expliquei, né Aqui no YouTube é impossível, velho Mas eu podia vender uns negócios Só que... Eu não tenho... Eu não tenho estoque lá Como é que eu vou fazer isso? Os cara não tão lá pra vender Ah, vai explodir, vai explodir, ó Ó, ó, ó Por que que esse negócio não explodiu? Não sei o que eu passo aqui Esse troço pode, velho Mano, eu quero saber Como é que pega uma bike Pra usar aqui, velho Nesse lugar Vai ter um campeonato E eu não sei aonde, velho Deixa eu ver aqui um negócio Se alguém sabe, velho Não tô vendo ninguém aqui, mano Tem 100 cabeças Não tem uma alma aqui nessa garagem Mentira isso aí Ô, irmão Você sabe aonde que vende bicicleta ali, velho? Bicicleta? Eu acho que só tem pra alugar, mas... Ah, onde que tem? Acho que é lá no... Na praia, eu acho que tem Deixa eu ver aqui, pera aí Vou pegar no Google Maps aqui Na praia? Não, acho que não tem mais, ah... Como assim, mano? Como é que eu vou pegar? Como é que botaram um negócio de bicicleta ali Não dá pra usar, mano? Pois é, eu também É que eu nunca... Não cheguei a pegar... Bicicleta aqui Eu só andei de moto, sabe? Pode crer Ah, irmão Guarda minha moto aí, por favor, rapaziada Caralho, tá achando que vocês são um planelhinho, velho? Será que não tem na concessionária, ô senhor? Então, velho, na concessionária Será que vende bicicleta lá? Pode... Pode ser que eles saibam onde é que tem, né? É, isso aí é uma informação interessante Vamos ver se tem alguém lá, velho Valeu, velho É, valeu, valeu Lá na concessionária, vem Vamos dar uma olhadinha, velho Vamos ver se tem bicicleta lá Cara, eu dei uma calboa Concessionária Se não tiver lá, eles vão saber onde que tem Os caras vendem as paradas que tem em roda, né, velho? Vamos ver se eles vendem as rodinhas Olha o que eu botei Algum vendedor de veículos automotivos Meio que é um culto, né, velho? Meio que um cara culto, tá ligado? Sabe das letras Ah, tem um cara ali, tem um cara ali, ó É vendedor? Sem camisa, hein? E aí, bichão, como é que você tá? Já é, velho? Já virou vendedor de carro agora? Ai, virei vendedor já é dos tempos, já, Nick Falar a real pra você Caralho Deixa eu te perguntar aqui Eu não sei nem se é aqui mesmo É... Eu tava passando ali O cara falou aqui pra mim Que ele comprou uma bicicleta aqui, é verdade? Não, mano, pior que não Essa bicicleta aí já tem... Nem passa já, mano Que não vende aqui, entendeu? Agora é só por Bitcoin Bicicleta? Aquela brejinha, né? Aquela brejinha, não é? Qualquer bicicleta Não, não Bicicleta, mano Sabe o que você acha? Bicicleta Você acha ela no aeroporto Tá ligado? Jogada, né? Jogada lá Aí eu vou ter que roubar a bicicleta Mas é bicicletinha Dá pra pegar Só que tem aquela bicicletinha motorizada Que tipo assim, já vende ela já... Não, não, não é aquela não É bicicleta normal mesmo, tá ligado? Bicicleta normal mesmo Tá usando aquela rampa ali, ó Que tem ali na praça Ah, bota certo Não, é só no aeroporto Tem delas lá Botaram uma parada ali Tô vendo que vai ter um negócio aí Mas não tem bicicleta Não adianta, porra Só que é uma lógica, né, fi Ó Aí, mano Quer ver? Acho que perto ali da... Da Groove ali, mano Ó Tem um... Tem um lugarzinho lá que você pega Que você meio que é a Luga, sabe? Aí no aeroporto também Tem um monte de lugar Ali tem lugar que é a Luga? Perto ali da... Da Groove Street, tá ligado? Deixa eu ver Tem tipo um campinho de futebol Lá Que é a Luga da bicicleta lá, mano Oh, é, mano? Grove, Grove, Grove E aquele lugar onde os caras armados ficam lá? Não, é aquele lugar lá, fi É ali que tem lugar pra alugar a bicicleta Ó, o bagulho é só não dá mochila Não, é lá perto Você quer que eu... Deixa eu ver se eu tá funcionando Você quer que eu te leve lá? Vamo lá, vamo lá, vamo lá Você vai... Deixa eu ver Pô, Duke é o vendedor aqui, mano? Ixi, aí eu tenho que ir pro casa, hein? Ó, então eu te pera aí O que você precisa aí, negão? Ó, tu querendo ver aí quanto é que tá uma moto aí que eu tô querendo É, mano, só olha lá no capítulo lá do... 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 Eu tô achando que não tem não, esse bicho tá doido Achando que eu vou ter que pegar de alguém Tá precisando de ir na cidade agora? Tá fazendo um pouquinho de tudo Pouquinho de tudo, pouquinho de nada Agora eu queria dar um trem de bicicleta ali naquele lugar Pra que chegar o campeonato já tá firme e forte Vai dar um campeonato de BMX Então, por isso que eu quero a BMX Pra dar um trem nada Eu me quebro, nem sabia nem que tinha isso aqui Ah, tem um lugar ali Deixa eu ver aqui, pera aí Aí, ó Caralho, achou, mano Deixa eu ver o que é isso aqui Na portinha ali, você fala com o João Ele arruma pra você Aí, porra, agora eu tenho que fazer o que? Pera aí, faz o seguinte agora Agora nós A gente vai ali, guarda a moto Tipo assim, vamos lá pra concessionária lá Faz o seguinte, é, vamos lá Você quer ir, já caiu na bike? É, ó Leva a moto pra mim ali, que eu vou na bike Agora sim, mano Nossa, essa bike vai demorar Mas é que é pertinho Agora sim, mano Agora a gente vai dar uma esticada naquele negócio ali Vamos ver se a gente sabe, né, velho Vai ver um avionato aí, que vai valer uma grana Aí, chegamos aqui no localzinho Vou guardar ali A parada Aê, valeu, valeu, mano Só não dá pra te dar carona aqui com essa bike Não, relaxa Se der pra colocar no quadro aí, eu ia de bom Tem uns pezinhos aqui, não sei Acho que não tá aí não Fala na mecânica, né, meu Deus Vai lá, eu vou descer, eu vou descer a pé De boa, valeu, valeu Falou, nice Cara, o cara ajudou, mano Volta aí, servidor Vai fazer isso comigo não, velho Que eu vou ter que pegar a bike de novo Voltando aqui, mano Ó, voltando é outro dia, tá ligado? Tô com aquela bike verde Agora já tô com essa daqui Aquela hora o servidor caiu Então vambora, mano Vamos tentar aqui Vamos ver como é que vai sair aqui, tio Vai, velho Nossa, que demora Tem que ganhar a velocidade De boa Tá, já entendi Eu tenho que ir aqui Tranquilo Ai, carai Cai de cabeça, velho Vou pegar impulso, mano Calma aí Deixa eu pegar uma velocidadezinha melhor Pra chegar aqui já no estilo Vamos lá Aí, eu tô conseguindo Eu tô conseguindo Agora sim, hein Ó Vai ter campeonatinho de bike Eu tenho que aprender, mano Ui Ai, carai, velho Nossa, tá foda dos rola aqui, velho Puta que pariu, mano Calma aí Deixa eu pegar a velocidade De novo, de novo, de novo Agora tô mais alto, hein Agora tá indo mais alto Ah, que isso, mano Vai uma alta aí Depois fica ruim Aí, ó De boa Vambora Aí, mano Agora eu tô indo alta, hein Vou tentar a manobra top aqui agora Nossa, tô tentando dar um giro 3x60 E... Ai Puta que pariu, velho Tá foda, mano Aqui o treinamento vai ser... Tá osso, mano Como é que eu faço pra ir rapidão, velho Que tipo... Ai, agora eu fiquei altão, velho Bora, vambora Uff Tá indo alta agora, hein Meu Deus Volta Ufa Agora a bike tá rápida Agora a bike tá rápida Vambora Vambora Eita Uh, quase, 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 quase Pô É foda que eu não consigo dar... Ai Meu Deus do céu Vou quebrar, mano Tô vendo um helicóptero Ai Eita Porra Tá querendo matar o desgrama Esse negócio Aí, ó Ai Nossa Senhora, velho Acho que vou parar Pô, isso aqui vai me matar daqui a pouco, velho Que merda Toma ele aqui, velho A polícia acabou de passar aqui embaixo Exército Ai Nossa, mano Eu vou machucar assim, velho É melhor botar umas proteção depois Olha isso Ai Não Vou parar, mano Tô caindo de novo, velho Já toda hora, velho Eu tenho que ir daqui a pouco Eu vou machucar ali mais, ó Olha como é que tá minha vida, já Safe, safe Ah, parei Parei Eu já desaprendi agora Eu desaprendi Já tô mancando, já, mano Tô mancando Aproveitar ali O médico ali, velho Vai sair mancando Entrei bom, velho Deixa eu sair aqui Oh, pera, pera Pera aí, pera aí Meu Deus Como é que eu vou chegar naquele cara ali, velho Chega na frente daquela coisa lá Manda parar lá Aí, parou Beleza Oh, médico Pera aí Oh, shit Putz Achando que é médico É um idiota ali, ó Porra, americano, velho Olha essa ideia O cara meteu um shit Deixa eu ir lá no médico lá Me recuperar, velho Que senão vai dar ruim isso aqui Minha mãe, tá explodindo as coisas, velho Ixi, olha o helicóptero ali É... Samu Não tem médico Lá, lá, lá Polícia não Tem médico Médico Alô, médico 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 Eu vou lá, qualquer coisa Ele me dá um esporro, eu saio de lá Ô, pastor, tá bem? Posso estar ajudando, senhor? Pode, senhor O senhor é médico, sim Senhor, o que o senhor deseja? O que aconteceu com isso aí? É que eu tava andando de bicicleta ali Eu meio que dei umas raladinhas ali Ah, não, beleza Pode me acompanhar Eu vou tá limpando os seus ferimentos Qual marca azul aqui? Marca azul? Qual que você prefere pra marca azul esporro? Vamos aqui, então Vou tá limpando os ferimentos do senhor aqui Correto, senhor Caraca, é meu olho, mano Olha meu olho Meu olho tá roxo, velho Tá dando uma limpeza aqui Passando o remédio aqui O remédio é geladinho O senhor vai sentir um alívio aí Sim, senhor O cara tá meio limpando Tá achando que ia ser um carro, velho Qual a ideia? DJ lá Caraca, ele tá dando meio remédio pra caramba, velho Olha aquilo ali Olha o tanto de remédio, velho Que monte de remédio é esse, doutor? Me drogado O remédio aqui é bom, pô De efeito rápido Aqui não tem problema não É geladinho É geladinho Não, sim Remédio é geladinho que pô Fica, alivia bastante Vai bem rápido Aí Tranquilo Tá receitando só um do flex aí pro senhor aí Se serviu Caso eu vim sentir alguma dor aí Tranquilo E cuidado com a bicicleta aí Tá tranquilo, tranquilo Posso sair vou usar capacete igual com as coisas aí Não, sim, tá certo Tá te entregando aí pro senhor A receita aí Tranquilo Tá tudo bem com eles? Tá de boa, tá de boa Foi só ralado aí no... Bora lá Mas nada demais não Nada, doutor Nada, tava andando de bicicleta ali Teve evento, foi um evento que foi hoje? Hum, acho que não sei amanhã, velho Tamo com probleminha Qual o problema? Tô achando que tamo sendo ou procurado ou investigado Ô senhores Fala Algum de vocês poder me dar uma carona? Ixi Se o carro te fosse quatro portas, mano Tá de boa, mano Você tá com esse carro aí? Porra, é minha bike ali, mano Cara humilde, mano O paramédico falou que o cara era dele Minha bike ali, velho Tomara que ninguém pegue depois Depois eu volto a pegá-la ali Falou, senhor Pra poder estacionar o carro pra mim, mano Os caras tão cheio Fizeram Cadê a bike? Tá ali do lado ali, velho Depois eu pego ali e falo aí Qual que é o... Que que você falou ali? Investigado É... Eu tô com um... Eu tô com um informante lá na polícia, tá ligado? Hã Ele tá me passando os nomes e tal, tá ligado? E... Tem chance Ele falou que tá tendo meio que chance Ele não é da polícia federal não, tá? Ele é da polícia É uma patente até que alta e tal E aí ele tem acesso aos... É... Os procurados e tal E pelo que ele andou chutando Assim, de longe, pá Quando passa na DP e tudo Eu provavelmente já tô quase sendo procurado já Tá? Pela polícia federal E tu tá... Tá meio que assim... Eles são meio que... Um pé atrás com você, tá ligado? Você toda hora que eles passam lá te aborna Você tá lá nos bagulho, pá Ou é? Mas eu moro lá, carai Que que eu tenho a ver com isso? É... Eu tô ligado, véi Só ficar esperto, tá ligado? Nunca aceita coisa de estranho Eu já falei isso pra geral lá, tá ligado? Pra ficar esperto também É... E assim, é... Basicamente isso, tá ligado? Não aceita coisa de estranho Não fica muito mole não Tá de boa, tá de boa Eu só tenho que mudar a cor da moto lá Que eu esqueci ainda É... Quando aquele dia lá Aquele cara tava lá Cidadãos que param Temo de deixar Esse carro não é o dele não? Você não pegou dele não? Pensei que você tinha pegado Esse carro daquele cara lá Que viu nós Não? Pegaram esse carro dele? O carro daquele cara Que viu nós lá É igual esse aqui Só que branco Ah, sim Esse cara daqui corre pra caramba Tô ligado Tem que te deixar lá na garagem? Me deixa ela pegar minha bike lá Tava treinando ali Eu tenho que botar uns equipamentos Pra não se machucar Nessa rampa aí Tá de boa então Você nem vê chegar Pode ser Ninguém sabe ainda, né? Tá suspeitando Por aqui? Aqui mesmo, aqui mesmo Tá de boa Ó, tô livre aí Qualquer coisa você dá um alô lá Pode parar? Tranquilo Se eu queria fazer alguma coisa aí Deixa... Não dá uma mensagem no celular ali Opa! Fala fiato, tá bom? Tranquilo Tranquilinho Deixa eu só dar mais uma voltinha ali Vou botar mais equipamento aí O que é isso, doutor? O que é doutor? Algum problema? Dá pra não morrer Nenhum, doutor Ô, doutor, doutor, senhor Ô, doutor, doutor, senhor Ô, doutor, doutor Só uma dúvida Eu lembro... Porra, tu não lembra de mim? É doutor, e eu fiz a denúncia lá junto contigo na DP Você não lembra? Caralho, mano Você tá toda hora diferente, mano Eu vou dar uma passada de paninha aqui, doutor É, porra Você tava igual um pastor Agora você é médico É, agora eu sou médico Opa, doutor Então, irmão É, sem dúvida Eu lembro que você tava procurando pra comprar Calma aí, calma aí Calma aí, irmão Porra de paninha, mano Tô de bicicleta, cara Calma aí, irmão Tô falando com ele ainda Lá pra não, paninha Eu lembro que uma vez Você tava procurando pra comprar bicicleta Você... Você tá alugando? Ou você comprou na... Não, eu vendo informação onde que tem, mano Eu sou... Você vende? Quanto? Tô vendendo a Milzão, velho Milzão? Milzão, fala onde que vende, tá ligado? Mas é pra comprar mesmo? Não, pra alugar Pra alugar... Não, pra alugar eu sei Eu digo pra comprar Então, deixa quieto Comprar não dá, mano Comprar ainda não Mas eu vou inventar Vou fazer uma lojinha daqui a pouquinho Pra vender os bikes aí Opa, budinho Vou passar um paninho aqui no... Vou abrir o investimento aí Vou passar um paninho aqui, doutor Mas aí, depois a gente troca aí Você passa uns medicamentos Então é de boa, tá, velho Tem aqui, pregulinho Eu vou fazer um... De um... De um... De um... De um aparelho Ô, seu Tonho, ó Depois queria te dizer um bagulho aí Você viu que a prefeitura autorizou agora Algumas cirurgias aí, estéticas? Ou não? Tô ligado, mas eu preciso não, velho Tô de boa, tá inteiro A da aumenta, diminuição peniana E a cirurgia da Fimoso Preciso não Tamanho tá correto Tamanho tá correto Tamanho tá correto? Tá maior do que o necessário Ah, então nós dá uma diminuída aí Nada Que deus feio, nem tira, mano Tem que cantar que nem o MC Sapão Que posição é essa que eu catupo o seu coração Pode crer, mano É claro que a Giba Que moleque retardado da porra, velho Vamboro Eu vou botar lá, mano Eu quero aquecer de novo lá Agora sim, mano Acho que eu aprendi a pedalarrar pra caramba, mano Aí, ó É isso que eu quero, velho Vou pedalar rápido Deixa eu ficar aqui por cima da calçada Pra não ser atropelado Percebi mensagem, calma aí Vou botar uns equipamentos aqui Vou pegar aqui na garagem aqui Eita, mano Aquilo ali que é foda, mano Que negócio podia me machucar Ixi, ele tá falando pra mim não ir na favela Tá tendo alguma coisa lá, tá ligado? Passar um paninho? De novo tu, mano Não quero paninho na minha bike não, tio Trabalha aqui, mano É que eu trampo aqui Porque se eu for ali no hospital só pra... Ah, não Não quero paninho não, mano Minha bike tá limpa Tá de boa Porra Toda hora, velho Ah, calma aí, mano Deixa eu pegar aqui a parada Aí, ó Agora sim Agora eu tô com um chapéuzinho top, mano Tá tranquilo agora, né? Parece que tem até um negócio no joelho ali, ó Parece que tá amassado o joelho, velho Ó, que duvideira Porra, tá me dando fechada aqui, velho Aquele negócio vai explodir de novo, ó Tanan Agora sim Agora tadinha Agora dá pra ver um pouco melhor Aí, ó Aí, ó Já me protegi, ó Ó a segurança aí, ó Capacete sempre, mano Vocês tem que usar sempre o capacete Ó que massa Olha o cabelinho Tá verde ali em cima Tranquilo Tá difícil de virar, velho Só sei como é que vira rápido Aí Ó Essa foi alta, hein Caramba Eita, porra Eita, cara E aí Nossa Cadê minha bike? Oxi, minha bike ficou lá em cima, velho Como é que eu vou lá agora? Calma aí Fui Consegui Caramba, velho Vambora, vambora, mano Ixi, se eu descer aqui vai dar ruim, velho Certeza que isso aqui vai me dar ruim se eu descer isso aqui, velho Não, não Aqui é Peloto, não, mano Acho que eu sei porquê, mano Que tá dando errado Ai, caralho Nossa, mano Eu vou matar daqui a pouco, velho Esse aqui tá muito sinistro Eu acho que eu sei o porquê que eu Eita, porra A moto tem ninguém em cima, velho É que eu tenho que pegar de um lado e cair lá do outro Só que a rampa aqui Não é muito grande, velho Eita, caralho, velho Parei, parei Cansei, mano Já que também muito rola hoje Depois a gente treina mais, velho Será que eu vou de bike lá na favela, mano? Não problema não, né? Vamos dar uma andadinha lá Depois a gente desce de táxi Eu deixo a bike lá perto da minha casa Que ali não dá pra guardar a bicicleta, não Então deixa eu lá Tranquilinho Ih Polícia aqui Ô, caralho Quer me atropelar, porra Ih, caralho Já dá ruim isso aqui, eu acho, hein Não sei se eu posso continuar Ô, caralho Aí tá entrando certinho Vambora, vambora Tranquilidade Tranquilidade Não passei ali pela frente Aqui é top, hein Eita, porra Caminhãozão do cara ali Tem ninguém aqui, porra Como que eu não posso vir aqui, porra? Tem ninguém aqui, mano Bom, já que a gente tem que trampar de táxi, né, mano Vamos fazer só mais umazinhas aí, né, velho Pra ficar registrado aí no sistemaço mesmo, velho E já era nem pra mim tá fazendo mais Entrou um cidadão aqui, mano Olha pra onde vai Ei, cidadão Vai pra onde, tipo? Toca sua cara de idiota aí Tranquil Quer falar é assim mesmo, mano O cliente fala quando ele quer Vou dar uma volta aqui Mas você vai pagar uma cota Uma quantinha alta, hein, filho Alguém mandou mensagem aqui, mano Vambora Vamos deixar nosso passageiro ali O cara não fala, porra Mudo, parece idiota, mano Talvez o cara é mudo mesmo, velho É o meio que eu tô no trabalho, mano Vou atender celular não Senão eu tomo multa aqui do radar, velho Chegamos, chegamos Aí o cara vai fazer tatuagem Ahn Entendi, mano 570 a conta É isso aí mesmo, tio Vai embora, vai É assim que eu gosto Já tem um passageiro ali Deixa eu ver aqui Calma, deixa eu parar aqui no sinal Tá bom, dois passageiros Já tá bom, mano Vou pegar mais um ali Pertinho Tomara que seja lá perto do negócio do táxi Que eu já deixo o taxinho lá, tio Que agora eu quero Tá ligado? Cês tão ligado, né, mano Já só foi beleza pura Agora só beleza ruim, velho A gente vai ter que arrumar um jeito De pegar mais grana, velho Grana não tá entrando Grana só sai, não entra, velho Este que é o problema Meu Deus A mulher tava lá em cima do prédio, velho Porra Vou cobrar muito caro, velho A mulher desceu do prédio agora, bicho Como que ela ouviu a buzina do carro Que eu dei aqui, velho Olha o vidro como é que tá Isso aí, ninguém tá com pressa, não Vem andando Isso aí Vou buzinar mais um pouquinho Pra essa vez mais rápida Bora, porra Pra hoje, velho Tá pra onde? Hã? Hã? Tá pra onde? Puta que pariu, velho Cidade de mudo, velho Pô, foi essa aí, tá o chamado Aperto o botão errado, velho Sou muito burro Tinha um cara que tinha chamado ali, táxi Cara, se o cara ficar no táxi aqui Ele tirou uma grana, hein, mano Eu tirei quinhentão Agora eu vou aqui E vou tirar pelo menos uns quinhentão de novo Pô, dá pro cara ganhar uma grana boa com isso aqui, velho Eu vou deixar ali onde que pega a bicicleta, ó Na rua onde que pega a bicicleta Eu posso treinar de bicicleta ali, né, velho Olha ali, tem uma rampa lá no fundo, ó Nossa, pior, velho Na próxima vez eu vou tentar dar uma treinada ali É no mesmo lugar que eu deixei o cara Falou, tia 435, vambora Pô, agora que eu tô indo embora, mano Parece ser outro aqui, velho Vamo lá, tá na reta, tá na reta Talvez esse fale Bora aí, irmão Se você conseguir andar um pouquinho mais rápido aí Vai passar cagado, porra Vambora, vambora, mano Porra, mas você vai dar uma volta no carro, velho Porra, cheio do charme, mano Onde você quer ir? Onde você quer ir? Onde você quer ir? Hã? Que isso, ninguém responde Eu vou parar de falar com esses caras, velho Ah, esse aqui quer ir no banco Vai lá, irmão Tomara que você tá com o meu dinheiro aí, né Vai pegar ali Ah, isso aí 390 Tá bom Fiz bastante aí, já De boa Tem que ir lá mudar a cor da minha moto Tem que trocar a cor da minha moto Senão vai dar ruim, velho Se aqueles caras estiverem fazendo investigação E ver a minha moto verde Vai dar ruim isso aí Tranquilinho Terminando nosso expediente aqui Agora eu tenho que fazer o que? Deixa eu ver aqui Alguém mudou uma mensagem Chamei um táxi Acabei de chamar um táxi Vou chamar um táxi Pra poder sair daqui de táxi, velho Porque sem táxi Eu vou ter que sair a pé, velho Então eu não vou sair a pé, não Só falar Chamei um táxi Eu tô fazendo mototaxi aí, mano Não Não, é só táxi só, irmão Calma aí, o pé que tá Chamei de mototaxi aí, ô carai, tio Nem te conheço, mano Deixa eu pegar o táxi Tranquilo As ideias, tio Mototaxi Já existe carro pra isso, velho Vai pra onde? Quero ir lá na garagem, mano Ô mano, você não sabe o que tá vendendo uma casinha pra mim, não? Rapaz, mas eu não sei não, velho Tá foda, mano Tô querendo Casa é difícil de achar, velho Quer dizer, é fácil Só é difícil de achar vazio, velho Você tem uma casinha? É, a gente mora dentro de uma casa, velho Porra, mas não tô querendo É 50 mil um barraquinho, não é? Por aí, velho Por aí Tem alguns que custa quase meio milhão, velho Caralho esse barraquinho, tá? Caralho É o meu barraco Se quiser comprar, tá vendo Caralho, isso é louco Pode crer Aquela fica diferente pra praia, tá ligado? Pra praia não, pro campo, né? Ah, obrigado Ah, do campinho ali atrás da favela? É, pô Fica diferente pro campinho ali Dá pra você já acordar, instigado a jogar bola Obrigado Tô precisando de uma casinha, mano Fazer uns corre Fica trepando de taxista É, 100zinho, mano 100zinho? Qual que eu já vou te passar aqui, Calme? Valeu, irmão Fechar aqui Fechou aí, de boa Vambora, vambora, mano Só trocar a cor dessa moto aqui, velho Porque senão pode dar ruim Vamos ver, chega aqui já no mecânico já, mano Já sentei o pé na moto aqui E eu creio que não vai ter ninguém aqui Mecânico aí, irmão Isso, fã Ah, vou trazer uma motinha pra você dar uma olhada ali, mano Tá calmo? Claro Quer ver o que é aqui, mano De boa Manutençãozinha E trocar a cor dela, velho Tranquilo Deixa eu chicar aqui, Calmei Aí, beleza Deixa eu chicar o óleo aqui Será que correu? Vou completar o óleo aí Vou pegar um pouquinho de óleo, Calmei Caralho, mano Esse cara vem com um copinho de óleo mesmo Faz ideia Colocar o óleo aqui Um pouquinho Um copo de café, mano Já vai fazer os corre Não, faz corre não, velho Senão vai fazer corre Não, eu, pô Eu, pô Não, tá brigando Ah, sim, velho Cuidado aí Se pegar os caras que eu corre Já era, velho Não, tá na corrida Tá ligado Exercício físico Ah, sim Tá ligado Importante Importante É, então Eu vou sair correndo Tranquilo Caralho Cinco minutos Vou pegar peça, velho Demorou O cara tá sem dinheiro Outro mecânico vai sumir Que cor que a gente vai usar nessa moto agora, velho Que cor que eu boto nela, mano? Tô, tô em dúvida, cara Na cor dessa moto aí Tem que ver qual que vai ficar melhor, velho Tá, ó Volta, volta Aí, aí Não, volta Aê Essa aí, mano Caralho Essa daí Ficou top, hein, mano Essa barbecue Vai essa Vai essa Essa mesmo? Acho que sim, mano É essa aí mesmo, hein Ela não tem nada pra melhorar, não Já tá tudo no tal, né, velho Gostei, mano De longe essa moto parece que é Sei lá Cromada, velho De longe essa moto dá um efeito de cromada, velho Que estranho, né Não vi de longe, né Quanto é que ficou aí, irmão? Ficou um, fila Aê De boa, irmão Valeu, hein Qualquer coisa, se a tinta aqui der ruim, volta aí, velho Aham Coloca de graça De boa, nóis Aê, mano Agora sim, velho Rosinha ficou top, velho Não vai falar que não Que isso, velho Agora ficou sinistro o negócio Ô, parator Vamos passar uma paninha aí Caralho, mano Porra Tu de novo, vai lá, mano Passa o pano aí, mano Porra Porra, esse cara encheu só E mim não, porra É na moto Fica bonitinha a moto desse meio Na moto, nem em mim não Passa um pretinho também aqui, né, doutor Ficou brilhando, doutor Agora sim, velho Quanto é que ficou aí, velho Ah, pra agora ficar de boa, hein A gente nem faz segurança do local aqui Calma Ah, você tem trabalho de graça, pode crer, mano Isso é bom, é bom, sim E aí, tio Ah, sim, porra Cê sumiu, hein, caralho Foi passar um tempo fora aí Ah, pode crer, velho Tava viajando aí Deixa eu ver aqui, ó A moto ficou rosinha, ficou da hora, hein Sim, mano Tem que deixar com uma corzinha top, aí Ita, porra, o cara bateu no Jeep ali, velho Tá fazendo o quê? Eu, por enquanto nada, hein Vai só dar uma volta aí na cidade Pra ver o que tem pra fazer Pode crer, pode crer, mano Vou ali, vou ali em cima ali Mano, esse cara aqui Foi aquele cara que Que... Que a gente roubou Uma moto lá, cês lembra? Da moto que a gente pegou? Foi ele aqui, velho Pode crer Tem uma novidade aí na cidade? Nada ainda, hein? O que que cê fez com aqueles 10 mil lá? Aqueles 10 mil lá Ela não... Ela não queria limpar Só fiz passar pra um cara lá E me deu uns 5 drogas só Ah, pode crer, velho Passei mesmo pra... Aí cê vendeu E deu o mesmo valor Então não dei porra nenhuma isso aí Pô, vamos dizer um papo aí Na hora que eu tava passando lá pro cara, né? A parada O cara tomou um tiro na cabeça Não sei da onde, velho Eita, porra Do nada Do cara me passou a droga Aí levou um tiro na cabeça Se eu sair correndo com os caras lá Caralho Perigoso, velho É, não sei da onde é que veio um tiro, não O cara levou um tiro e se tá correndo Pode crer, mano Tava querendo pegar umas paradas aí na rua Se você achar algum aí A gente dá um jeito Tô com aqueles dois negócios lá ainda De pegar carro, moto Aquele dia lá deu certinho Não quebrou a lockpick Tem lá duas, velho Aí achou Agora é bom pegar uma Ferrari É, se você achar uma aí Dá pra pegar uma grana boa Tá tendo alguma festa na cidade? Alguma coisa por aí? É que eu não sei não, velho Não faço ideia Dá uma andada por aí Vai lá na praia Ver algum, qualquer coisa Você dá um toque no celular Eu tô com o teu contato aqui Sim, sim Aí se tu achar a gente dá um jeito Eu te dou um toque Que bom, Gilco Aí tu já leva as paradas lá Tranquilo, tranquilo Só dá um toque aí que eu apareço lá, velho Já é Demorou Valeu Vou pegar lá minha motinha Ou dar uma volta lá Aí, caralho Já tem um cara que vai atrás aí Tá batendo aí que sabe, hein Ih, deixou rosinha então Não, mano O batinha ficou top assim Opa Diferenciada, velho Como é que é o negócio Tu é daltônico? O cara mandou mensagem Que que é? Que que é? Você é daltônico? Por que? Não, só pra saber mesmo É rosa, não é não? É rosa, é rosa Oxe Não, só pra ver o telhão Tá suado Opa, vamos dar o tom ali Porra Tô falando o negócio é rosa Tá pensando Ih, calma aí Fica a polícia sirenei Acho que é ambulância Foda essa palhaça Tá pensando em fazer o que aí Tem um, tem um cara Tem um cara aí que eu conheço aí Que ele tá verificando aí Se ele ver algum Algum carro, alguma coisa aí Dando mole Ele vai dar um toque no celular Cara, tinha um chevette ali Agora ali na frente ali Dando mole ali Ah, mas chevette não dá dinheiro, né véi Isso aí, dá dinheiro Ele pagando um milhão naquele carro E ele já sai da consa Chevette? É, aquele minúsculo A parte cheia de coisa pra atundar nele Não, mas eu tô falando de levar lá Então, eu acho que ele deve Deve dar um dinheirinho Mas enfim Agora ele já não tá mais lá Ah, pode crer, pode crer Nossa, eu sou bem ali Acho que ele olhando a favela ali Só dá uma olhada E aquele carro preto Parando no meio do nada ali Parando no meio do nada ali Então, aquele carro preto tem um tempinho Que tá ali, tá ligado? Olha esse cara Olha esse Quem é esse retardado aí? Era esse Deixa eu pegar uma parada Mano, eu vou passar ali na frente Vamos ver se tem alguém ali Acho que não tem não Ele ouviu a gente falando E tá lá Olha lá, olha lá Já parou lá Deixa ele, deixa ele Se ele der mole, a gente pega o carro dele Deixa ele tentar pegar Pegou Pegou, pegou Vamos pegar o carro dele Bora, bora, bora Deixa ele, vamos lá, vamos lá Calma, calma, calma Não, não, não Calma Ele vai vir na minha moto aqui O filho da mãe Ah, o que esse cara tá fazendo, velho? Bora, filho, só vamos Só vamos Ele trancou o carro dele Ih, não Pô, porta aberta Trancou Vem, 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 vem Vem, vem Vem, vem Rápido, rápido Trancou o caralho Carro lerdo Bora, bora Nossa senhora, velho Deu safe Deu safe, velho Entra aqui, entra aqui Entra aqui, entra aqui Porra, ele foi lá pro outro lado, velho Caralho, velho Caralho, burro, velho Que cara animal da porra Deixa eu pegar minha moto lá 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 Volta lá, volta lá Porra, mas ele vai saber Tira essa máscara, tira essa máscara Vai, 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 vai Tira a máscara aí, de boa, de boa Ninguém viu não, acho que a gente pegou não Não, não, mano Espero que ele tenha visto não Só vamos, só vamos Onde você deixa sua moto lá Já sei, já sei, já sei Caralho, mano O cara deu muito mole Que bicho burro do carai, velho Na moral, velho Depois a gente pode tentar ver se não vai achar esse carro Porque às vezes não tem motoclube no bagulho, tá ligado? Caralho, o cara se fudeu, mano O cara vai ter maior prejuízo, mano Ali, ali, ali De boa, de boa aí Pega aí Sabe o que que ele fez? Ele levou lá no motoclube aquele carro Certeza, mano Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Eu tenho certeza que ele levou aquele carro lá no motoclube, mano Nossa senhora, essa foi top, velho A favelinha voltou aí, ó Não tava voltando Caralho, velho Essa a gente vai ganhar uma grana, mano Quer ver? Ele vai tá lá certinho, mano Ele vai tá lá na frente do motoclube querendo vender Ah, eu sabia, mano Olha lá O que que eu te falei? O que que eu te falei? Aquele carro lá Caralho O pior é que o cara é muito burro, mano Minha mãe do céu O carro dali vale, viu, mano Aquele carro dali dá um bom dinheiro, viu Dá um bom dinheiro aquele dali? É, aquele dá, mano Só tem cinco carros na cidade aqui, né Ou três, sei lá E será que alguém atendeu ele já? Não sei, mano Que a gente vai ter mais um carro dele, tá ligado? Pra ele ficar assistindo os dois carros Eu posso... Você pode ficar de zoio aqui Dependendo assim Tipo, caralho Porra, velho Cara, eu posso subir um inimigo com o carro? É, velho Se não tiver ninguém aqui Ali no motoclube ali Eu posso fazer o seguinte Pegar o carro ali, tá ligado? A gente rende ele rapidão Pega o carro e mete o pé Oh, ele saiu do carro Ele saiu do carro lá Ih, calma, velho Eu acho que aquele moleque ali Ah, mentira Que você já conhece aquele cara ali, velho Fala com o nó Fala isso não, velho Não faz isso não, tio Não é, não Não é, não Não é, não Tá de boa Ih, pegou o carro já Alguém já pegou o carro já De boa Mano, posso dar uma facilidade É melhor guardar essa minha moto Guarda, guarda ela Guarda ela E vai lá pro carro Vamo lá, vamo lá Eu vou voltar aqui Calma, eu vou voltar aqui Aí quando eu falo assim Pode vir e você vem Tá ligado? Vambora Vambora Tem planos, tem planos Cara, que cara cabaça, velho Eita porra Quer morrer, caralho Meu Deus, velho Que bicho cabaça Nossa, o outro caiu lá Pra falar que morreu, mano Mentira, velho Esse idiota caiu Ah, tá Esse aqui tinha falecido ali naquela queda Bora, 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 bora Mano, ah, vambora Pelo amor de Deus Caralho, bati minha cabeça ali no... Vambora, vou deixar ele lá no carro lá E vou lá em cima dar o toque pra ele Mas que enfim Ó, vou ficar aqui mocado com o carro, tá ligado? Tá ligado? Aí tu vai lá e tu me dá um alô Ué? Porra, foi isso? Nem bati Eu vou ficar dentro do carro, viu? Qualquer coisa... Tranquilo, fica aí Aí quando eu falar você vai Ah, nem bati, mano Que porra doido Ficou minha tela preta, velho Como se eu tivesse batido Vixe, tomara que ele não faça o caminho Que... Que o cara veja, né, mano E esses carros aí Nem ferrando, velho Eu caí do servidor Quando eu voltei Alguém roubou meu carro Minha moto E olha quem quem pegou Foi o cara desse táxi aqui, velho Porra, deixa eu falar pra ele aqui Tá, falei pra ele vir, mano Falei pra ele vir E a gente vai atrás da minha moto, filho Alguém pegou minha moto E era o cara desse táxi aqui, ó Era o cara desse táxi aqui Agora eu não sei Quem é esse cara aqui Será que tem placa? Não tem, velho Caralho, velho Como é que eu vou achar agora a minha XT, velho Como que esse fila da mãe fez isso, bicho? O desgrama Não tá ali dentro, galera Eu já dei uma verificada ali Mais ou menos Não tá ali Não viu nenhuma XT rosa passando por aí, não? Não, não Não vi nenhuma, não Roubaram a sua É, acabaram de pegar ali XT rosa Exatamente Tava ali na praça agora, velho Agora, agora, agora? Agora, velho Acabei de pegar o táxi Aí eu vi ela passando lá De boa, de boa Vai ficar tranquilo que a gente vai pegar isso aí Filha da mãe, velho Sabia, velho Pegaram a minha XT Mas não vai vender? Agora eu quero ver se aquilo ali vai dar certo Olha o nosso carro ali, ó Ele acabou de trazer o carro que a gente pegou, ó Aquilo ali vai dar dinheiro Tomara que dê certo aquilo ali, hein, mano Ixi, já era O cara ficou paralisado Ficou tendo tão top que é o carro Quarenta e vinte e seis Não, é vinte e seis e quarenta, né? Errei Opa, irmão, precisando de táxi aí? Não, eu não sei Alguém deixou esse táxi aqui, velho É dele aqui, mano É dele aí, né, mano Pode crer, velho É dele aí, mano É seu mesmo, irmão? Ué Ué Só falou que é seu É dele ou é seu, mano? É meu não Fiquei enviar aí, mano O dinheiro foi? Não, foi, mano Chegou não Ué Esse táxi aqui é ou não é seu, mano? Não, mano É meu não Só pegar esse táxi aqui então Mas pode ir pra central Você vai pra central de táxi aqui? É, vai lá Vou pegar meu táxi lá É aquele cara ali É aquele cara que roubou minha moto Certeza, certeza, certeza Pega, 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 pega Pega esse aquele cara ali Aquele cara ali que pegou minha moto Tchau 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 Tchau